Olha, gente, cada vez mais a Record vem inovando e levando sempre o melhor pra você, telespectador. Quem gosta, por exemplo, de acompanhar a nossa programação pela assistente virtual Alexa, da Amazon, atenção, temos novidades, viu? Agora é possível clicar na opção Avise-me no aplicativo, que o conteúdo desejado avisa quando vai começar e toda vez que tem novidade na programação, você também é comunicado por ali. Não tem como perder o Fala Brasil, por exemplo, né? Tudo isso pra que você aí de casa fique muito bem informado e, claro, não perca nenhum programa preferido. Dona Luísa, desde que ganhou a assistente virtual de presente do filho, passa o dia acompanhada. Leva o aparelho pra todo canto da casa. As tardes ficaram mais práticas e divertidas. Quem diria que aos 75 anos de vida, Dona Luísa iria despertar, ouvir as músicas que gosta, seguir receitas de bolo e até saber das últimas notícias com a ajuda da assistente virtual? A Record é uma emissora pioneira no Brasil a oferecer o conteúdo da TV pela assistente virtual Alexa. A mais de dois anos, Dona Luísa e os outros milhões de usuários do equipamento no mundo todo podem acompanhar o Fala Brasil, outros jornais e podcasts da Record, desse jeito. Bem-vindo ao programa da Record. Qual programa deseja ouvir? É Fala Brasil. Oito horas e quarenta minutos do Fala Brasil está no ar. Muito bom dia a todos. A programação da Record está no dispositivo e a novidade é que agora dá pra ativar as notificações pelo aplicativo da assistente virtual no celular pela opção Avise-me. Assim, toda hora que tiver um conteúdo novo disponível, você fica sabendo e não perde nada. Alexa, notificações. Uma notificação nova. De Fala Brasil. Para programar as novidades, basta abrir o aplicativo da Alexa no celular, pesquisar o programa ou podcast preferido e cadastrar as preferências das notificações. A partir de agora, você estará por dentro das nossas atualizações. Em seguida, você receberá a mensagem de boas-vindas por e-mail. E a assistente virtual emitirá a luz amarela, que indica uma nova notificação. Uma notificação nova. De Fala Brasil. E assim que os conteúdos escolhidos estiverem disponíveis, você será avisado. Temos um novo episódio no ar. É só chamar a nossa skill e escutar agora preço do café sobre 35%. Aí é só aproveitar. Lucas é um fã das habilidades da assistente virtual. Automatizou quase toda a casa. E adorou as novidades da Record no aparelho. Ele já habilitou as notificações que estão disponíveis para os programas favoritos dele. Assim que eu acordo, quando eu vou tomar banho, escovar os dentes, me arrumar, eu já peço para ligar as notícias do Fala Brasil, que eu vou acompanhando o que está acontecendo e eu já começo o dia com as informações que me importam. O conteúdo da Record na Alexa inclui os jornais na íntegra... ...e também podcasts com entrevistas de assuntos variados. Para quem ama o universo pet, quatro patas. Quer saber sobre saúde? Você e o doutor. É a nossa vida. E se quer ficar por dentro dos negócios, JR Business, entre outros. É a facilidade de se manter informado e ainda poder consumir notícias personalizadas com apenas um comando de voz. O fato de você ter a notícia sem precisar usar as mãos, sem precisar focar a visão, te liberando para fazer as tarefas do dia a dia, a qualquer momento que você quer, é uma funcionalidade que não tem preço. As imagens que chegam nesse momento do Estado americano da Flórida são de estragos e medo.